Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao tour pelo nosso quarto e pelo closet e pelo banheiro também. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês todo o nosso quarto. Quero começar dizendo que a ideia desse vídeo, na verdade, ia ser gravar só o tour pelo closet, porque ainda falta muita coisa, assim, faltam alguns detalhes aqui no nosso quarto. E aí eu tava querendo esperar ficar tudo, assim, sabe, do jeitinho que eu queria pra gravar. Mas eu tô vendo os comentários de vocês, né, tô acompanhando tudo e eu vejo que vocês querem ver do jeito que tá mesmo, né. Então eu vou mostrar pra vocês como tá, vou falando as coisas que eu ainda quero colocar aqui no quarto, na decoração e depois, conforme eu for fazendo essas alterações, for fazendo essas mudanças, eu vou compartilhando com vocês em outros vídeos, em outros vlogs, tá? Porque como eu tenho falado desde o começo dos vídeos, né, dessa série de vídeos, do Diário da Mudança, a casa é bem maior do que o nosso apartamento. Então tem muita coisa pra preencher, pra decorar, pra, enfim, pra colocar. Mas a gente vai fazer isso aos poucos. Também se eu for ficar esperando tudo ficar 100% do jeito que eu gostaria, eu não vou gravar nunca, né, não vai ter nunca tour aí por essa casa. Porque eu até vi também esses dias no Instagram alguém falando, a decoração, ela nunca tá finalizada, nunca tá acabada. A gente sempre vai tá mudando, alterando alguma coisa. Então eu falei, quer saber? Já vou gravar esse tour pelo quarto, mostrar como está agora, nesse exato momento, tá bom? Então se vocês gostam desses vídeos de tour, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E é isso, bora lá! Esta é a porta de entrada. Ao entrar, temos essa visão. Sério, eu tô realmente muito feliz, muito empolgada com o quarto, com tudo. Eu falo que tá parecendo um quarto de hotel, mas tem algumas coisas aqui que eu quero colocar pra ficar mais aconchegante, pra ficar mais quarto de casa mesmo. E eu vou falando aqui pra vocês. Mas vamos lá, então, entrando aqui pela porta, essa é a primeira visão que a gente tem do quarto, ó, a visão geral. Deixa eu ver por onde eu começo. Vou começar falando brevemente aqui da penteadeira, porque já tem o vídeo de tour completo pela penteadeira aqui no canal. Eu gravei um vídeo só dela, mostrando as gavetas, as maquiagens, falando mais sobre ela. Mas, já de antemão, quero dizer pra vocês que toda a marcenaria aqui da casa, todos os móveis planejados, que, assim, estão um espetáculo, estão maravilhosos. Vocês estavam elogiando muito, né? Tudo foi feito pela Eficace. A Eficace é uma empresa aqui da minha cidade, né? Eles atendem o Naí, região. Vou deixar todo o contato aí pra vocês. E, realmente, a gente ficou, assim, muito satisfeito com o trabalho deles. Eles entregam tudo com muita qualidade, com muita agilidade. Eles sabem unir a beleza, a funcionalidade, o conforto, né? Aquilo que o cliente quer. E unir, também, algumas coisas mais modernas, né? No sentido de que, por exemplo, essa penteadeira, né? Que tem toda essa pegada um pouco mais moderna dessa iluminação, mas, ao mesmo tempo, é super clean e clássica, né? Assim, bem básica. Tô completamente apaixonada pelo trabalho deles. E, no decorrer do vídeo, eu vou dando mais detalhes, também. Mas, dessa parte aqui, é isso, né? Não vou mostrar muito, porque já tem um vídeo de tudo. Então, se você quiser ver mais detalhes, assistam a esse vídeo. Mas, basicamente, então, a penteadeira foi feita pela Eficace, que eu tô completamente apaixonada. Quero ver todo mundo reproduzindo essa penteadeira. Façam aí os planejados, as encomendas de vocês com a Eficace, e me marquem depois. E aí, aqui tem a porta que dá pro closet e pro banheiro. Mas, eu vou mostrar depois. Então, aqui é a nossa cama. Essa cabeceira maravilhosa, que já tem as mesinhas de apoio, também foi feita pela Eficace. Ficou, assim, realmente do jeitinho que a gente queria. Coisas que eu quero colocar aqui, que eu ainda não coloquei. E aí, eu falei, ai, gente, será que eu gravo vídeo de tour sem ter isso? Que são os abajures, as luminárias. Eu quero colocar luminárias aqui. A gente até tinha algumas lá do apartamento, mas nenhuma deu muito certo aqui. Provavelmente, vou ter que comprar novas. Aí, vamos colocar duas, né? Eu quero elas iguaizinhas. Penso em colocar um quadro aqui, alguma coisa assim, bem clean, bem clarinha, sabe? Uma pintura bonita. Ou então, um quadro aqui. Mas sabe que eu tô gostando muito da ideia dessa parede sem nada? Porque como eu uso muito este cenário aqui, ó, pra gravar, né? Eu tenho usado muito isso aqui. A penteadeira e tal, a luz da penteadeira. Ter essa parte aqui mais clean, mais sem nada, tá sendo maravilhoso pras gravações, sabe? Então, eu acho que eu vou manter assim mesmo. Até tem entrada pra TV. Ó, não sei se é a entrada que fala, né? Mas é espera pra TV? Não sei como é que fala. Enfim, aqui a sugestão seria colocar uma televisão, mas a gente não pretende. Não pretende ter TV no quarto, a gente acha desnecessário. A gente mal usa a TV da sala, quem dirá, aqui no quarto. Então, não gosto, não sou muito fã. Então, vai ficar assim. Provavelmente vai ficar assim. E aí, outra coisa que tá faltando, e que tá fazendo realmente muita falta, é um espelho de corpo todo. Eu até tenho aquele espelho cobre, sabe? Só que eu não gostei dele aqui. Sem falar que ele é perigoso, porque ele não fica fixado. Ele é um espelho que se você encostar, ele cai, né? E por causa do bielzinho, eu fico insegura de deixar esse espelho aqui. Eu tô sem espelho de corpo todo, e isso está fazendo muita falta. Mas, a penteadeira, ela tem um espelho bem grande. Então, às vezes, quando eu vou olhar o look completo, eu olho por ali mesmo. Assim, de último caso, se eu preciso muito, eu pego o espelho. Ele tava ali guardado no quarto do Antônio. Mas agora a gente já vai desfazer, porque realmente o quartinho do Antônio agora já tá... Tem que ficar pronto, já. Enfim. Então, tô sem espelho, mas eu pretendo providenciar isso o quanto antes, porque isso tá fazendo falta. Então, aqui é a cama. A gente trocou a cama. Lá no apartamento, a gente tinha uma cama queen. Essa é king. Ah, só um detalhe. Outra coisa também que eu queria colocar, e não coloquei, falei, ah, vai assim mesmo. É uma roupa de cama bonita, gente. Eu gosto dessa daqui. Basiquinha, né? Nesse tom mais neutro. Mas eu quero aquelas camas, assim, bem bonitas, sabe? Com aqueles edredons, aquelas roupas de cama bem pomposas. Mas eu ainda não comprei nenhuma. Então, estamos nessa daqui super básica. Falei, ah, vai assim mesmo. E tá ótimo. Tem esse tapetinho aqui. Tapetinho não, tapetão, que ele é bem grande. Eu comprei a Amazon. Achei ele bem bonito. Ele combina bastante com as almofadas. O tecido, o material é bem parecido. A nossa cama, o colchão e o box, são da Anjos. A Anjos é uma franquia que veio aqui pra Unaí e que fez essa parceria maravilhosa com a gente. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Realmente, os produtos são de extrema qualidade. O nosso colchão é o Geniali. Ele é da linha Ouro. Realmente, assim, maravilhoso. Temos dormido super bem. A gravidinha aqui está conseguindo descansar muito bem nessa cama maravilhosa. E deixa eu só mostrar aqui agora mais pra vocês, né? Da cabeceira também. Ó, deixa eu mostrar ela aqui de pertinho. Seguiu a mesma paleta de cores de toda a casa. O mesmo tom de madeira. Aqui, ó. Mesinha de apoio. Esse aqui é ao lado do Gabriel. Que não tem quase nada ainda nas gavetas. As minhas gavetas já estão abarrotadas. Essa cortina a gente aproveitou lá do apartamento. A iluminação eu amei porque tem uma luz aqui, ó. Deixa eu até ver se eu consigo apagar pra vocês verem melhor. Vou apagar essa daqui do meio, ó. Fica super aconchegante. Não tá dando muito efeito porque a luminária, a penteadeira tá ligada e aí o quarto fica bem claro. Mas deixa eu até desligar aqui pra vocês verem. Ó, fica muito bonito, muito aconchegante. E agora vamos rompendo para o closet, que é uma das partes que vocês mais estavam curiosas pra ver aqui da casa. E realmente é um dos meus cantinhos favoritos, assim. Porque eu gosto, né, gente? Eu gosto de montar meus looks, de fazer as produções. Então aqui fica tudo... Nossa, não tem nem comparação, né? Ficou tudo bem mais à vista. Então vamos lá. Eu amei todo o design, assim, as repartições, a qualidade. Realmente eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz, muito satisfeita. E vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes. Vamos lá. Ai, gente, eu fui mexer em umas toalhas ali e já baguncei. Eu fui colocar umas toalhas novas ali e já tirei ali toda a beleza que tava o negócio. Mas vamos lá. Aqui em cima ainda não tem tanta coisa assim, mas eu sei que em breve vai ter, sabe? Tem algumas roupas de cama, alguns itens aleatórios, malas, roupas de cama também. Várias coisas aleatórias. E vou começar por aqui. Na verdade, vou começar por aqui. Vamos lá. Essa é a parte do Gabriel. Não é pra vocês me zoarem, tá? Porque ele realmente tem bem menos coisa do que eu, então... Tipo, essa parte aqui é maior do que a parte que ele tinha lá no apartamento. É isso, sabe? Acabou que não precisou de mais espaço e eu acabei preenchendo também todo o restante. Não, mas é sério. Ele tem bem menos coisas. E então, por incrível que pareça, só essa parte aqui pras coisas dele já deu certo. Então aqui tem as camisas, aqui, enfim, né? São as coisas dele, camisetas. Tem até alguns sapatos aqui embaixo. Enfim, as coisas dele. Aqui já começa a minha parte. Então aqui tem blusas. Geralmente eu deixo aqui as blusas que amarrotam mais. Eu também tinha separado por cor. Mas como vocês podem ver, já não tá mais tão certinho assim. Por exemplo, tem um azul aqui, outra azul aqui, uma cinza. Enfim, mas eu tava até tentando organizar por cores. Na verdade, assim já tá bom. Porque já fica um pouco mais setorizado, né? As brancas estão ali. As mais escuras pra cá. As mais coloridas no meio. Então tá... Já tô satisfeita, sim. Aí então geralmente eu coloco aqui as que são mais fáceis de amarrotar, né? Que elas ficam penduradinhas. Aqui estão as blusas. Aqui temos algumas peças mais de frio. Tipo, umas blusas mais quentinhas. E essas últimas gavetas eu não vou nem mostrar. Porque pijama, lingerie... Ali embaixo acho que tem alguns cintos, algumas coisas. E aqui, vamos lá. Temos aqui todas as peças que são tipo segunda peça, né? Então no geral é mais é casaco mesmo. Tem casaco, blazer, cardigan. Tem alguns coletes também. E é isso. Aqui embaixo eu optei por deixar as minhas calças. Então elas ficam aqui. E aí, aqui eu coloquei algumas bolsas. São bolsas mais diferentes. Não são as bolsas que eu uso o tempo todo no dia a dia. Vocês podem ver, são bolsas mais coloridas e tal. Mas ainda assim são bolsas que eu amo, que eu gosto muito. Então, enfim... Todas as bolsas que eu tenho eu gosto bastante. Assim, são bem minha cara. Então eu pendurei elas aqui. Detalhe, elas estão assim. Eu coloquei elas assim ontem. Mas elas não ficaram assim. Tá vendo que aqui, ó, a alça. Eu fiz essa gambiarra. O que eu vou fazer... Na verdade, eu já fiz. Eu comprei esses ganchinhos, só que ainda não chegaram. E aí eu vou pendurar todas com esses ganchinhos. Então fica aí a dica pra vocês. Porque eu tava sem espaço pra guardar todas as bolsas aqui. E aí tava sobrando esse espaço aqui no meu armário, sabe? Nessa parte daqui. Então eu vou colocar os ganchinhos e vou deixar as bolsas desse jeito. Aí aqui... Ah, gente! Tem um detalhe que eu esqueci de ligar, ó. Essas luzinhas que eu comprei na Shein. Deixa eu ligar. Tcharam! Tem mais algumas que eu comprei que eu ainda não terminei de fixar. Depois eu vou colocar. Mas aí aqui ficam os macacões. Tudo que é macacão tá aqui. Macacão mais comprido. Aqui temos mais algumas bolsas. Eu coloquei bolsas que são mais estruturadas, que dá pra deixar assim, sabe? E aí vamos o tour pela sapateira. Aqui tem algumas sandálias mais altas, que eu não uso tanto. Assim, não são tão altas. Mas tem um saltinho. E aí como não é sapato que eu uso todo dia, assim, no dia a dia, eu deixei mais aqui em cima. Aqui temos uma mistura. Ai, gente! Eu amo os sapatos. Os meus sapatos e as bolsas são xodós, assim. De todos eu gosto bastante, sabe? E direto eu dou limpa, gente. Direto, direto, direto eu dou limpa. Em sapato e bolsa. E aí vai ficando realmente só aquilo que eu mais gosto mesmo. Mas logo, logo também já vai precisar de mais uma limpa. Então aqui tem uma mistura de mocassins com sapatilhas, saltinhos baixinhos. Mule, tem mule também. Aqui também tá uma mistura de mule com mocassin e salto baixinho. Sapatilha. Tem um tênis aqui também. Aqui, ó, tem mais tênis mesmo. Na verdade é só tênis. Os tênis que eu amo. Eu gostei muito de usar tênis na gravidez do Bielzinho. Só que agora tá tão quente, tá tão calor, que eu não tô conseguindo usar tanto. Eu gosto por causa do conforto, né? Mas tá muito calor. Então tô louca pra chegar o friozinho logo. Porque aí eu me sinto mais confortável pra usar tênis. Aqui são rasteirinhas. Algumas sandálias que eu não uso tanto. Tipo essas duas aqui, ó. É, isso. Essa daqui até que eu uso mais. Porque ela é bem confortável. Afinal de semana eu gosto de usar. Aqui rasteirinhas. Essa sapatilha, na verdade, eu tava com ela aqui agora. E essa rasteirinha tava ali em cima. Tava no lugar que ela tá. Mas enfim. Aí aqui também tem sapatos que eu não costumo usar muito. Tipo bota, escarpão. Ah, na verdade, isso aqui eu uso bastante. A minha pantufa. E também não é pra me zoar. Mas tem alguns sapatos do Gabriel aqui. É porque como eu falei, ele guarda alguns aqui. Outros aqui. E ele usa o mesmo sapato todos os dias. Basicamente. Aí quando esse sapato que ele usa todos os dias estraga, ele compra outro. E vai seguindo a vida assim, entendeu? Ele de fato é um homem muito básico. Tipo, aqui ele guarda o sapato que ele tava. Que ele tá agora. E aí pega o chinelo, sabe? Tipo, quando chega no final do dia, ele vai trocar. Enfim. Então, acabou que a sapateira ficou toda ocupada pelos meus sapatos. Aí, vindo pra cá, a parte dos vestidos. Gente, eu de fato não consigo deixar os cabides muito organizadinhos. Sabe quando a gente vê aquelas imagens de closet que os cabides estão alinhados? Gente, isso não é possível. Você alinha, mas daí dois segundos já tá tudo bagunçado. Então, essa é a máxima organização que eu consigo. Então, aqui eu deixo todos os meus vestidos. Esse cabide solto aqui é do vestido que eu tô usando agora, nesse momento. Gente, será que eu amo vestido? Será que é a minha peça favorita da vida? Eu amo, realmente. E vocês não têm noção do quanto eu tiro vestido. Gente, sério, é porque vestido é uma das coisas que eu mais recebo, né? De recebidos, eu acho que o que ganha disparadamente são vestidos. Então, sempre, sempre, sempre eu tô tirando. Sempre. Nossa, eu acho que se fosse contar todos os vestidos que eu já tive na vida, não caberia nesse closet. Mas aqui, realmente, a gente vai fazer nesse rodízio. Aí, aqui, são os vestidos longos. Ó, tem alguns vestidos mais compridos, alguns de festa. Esse aqui, esses aqui que eu usei pra ser madrinha de casamento. Ficam aqui. Ali no fundo, tem algumas coisinhas aleatórias. Ah, aqui são as saias, tá? Eu deixei todas as saias aqui. Aqui, temos mais bolsas. São bolsas que eu uso mais no dia a dia, sabe? Sempre que eu preciso sair, eu pego alguma delas. Ou, assim, pego a que já tá com as minhas coisas. Ou passo as minhas coisas pra alguma dessas. E vou usando. Claro que eu também uso essas, né? Obviamente. Mas essas aqui são aquelas, assim, tipo, coringa, sabe? Então, eu deixei aqui bem de fácil acesso mesmo. Ah, aqui é o cobertor. Então, à noite, a gente pega ele e leva pra cama. E traz as roupas de cama pra cá. Aqui é a parte dos acessórios. Uhul! A parte que eu amo. Aqui temos os colares. Temos este espelhinho. Que eu tenho ele já há bastante tempo. Comprei numa loja aqui da minha cidade. Aqui, ó, ficam alguns, tipo, acessórios que eu vou usando. E aí, jogo aqui, sabe? É tipo aqueles porta-joias de fácil acesso. Gente, eu tô precisando urgente fazer uma limpeza nesse negócio aqui. Se ele já não tiver manchado. Mas vamos tentar. Aqui alguns óculos. E aqui mais acessórios. Colares, brincos e tudo mais. Ó, brincos. Brincos, anéis. Aqui eu já tinha mostrado, né? Toalhas, outras coisas. E é isso. Agora eu vou fazer um geralzão pelo banheiro. Porque banheiro não tem muito o que mostrar. Apesar de que eu sou apaixonada por esse banheiro. Eu fico falando que a penteadeira é a minha penteadeira dos sonhos, né? O closet é o meu closet dos sonhos. E esse também é o meu banheiro dos sonhos, gente. Ele realmente ficou... Deixa eu só ajeitar aqui essa toalha. Ele ficou mega espaçoso, gente. Eu nunca imaginei na vida ter um banheiro desse. Ele tá precisando limpar. Amanhã é dia de limpeza desse banheiro. E aí eu escolhi justo o dia. O dia anterior à limpeza, né? Que geralmente é quando tá precisando lavar. Então ignora se vocês verem algum borradinho aí nos espelhos e tudo mais. Mas aqui ó, tem essa luz. Maravilhosa. Fica ótimo pra gravar. Eu já gravei algumas coisinhas aqui. Temos dois chuveiros. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é maravilhoso. O box é imenso, imenso. Eu fico até perdida aqui dentro. Os armários dos banheiros também foram todos feitos pela eficácia. Sério, pra mim esse daqui foi um dos armários mais lindos. De verdade, eu fiquei apaixonada. Olhem isso, gente. Olhem como ficou bonito esse banheiro. Sério. Fiquei muito, muito, muito apaixonada. E esse tour chegou ao fim. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. E como eu falei, né? Conforme a gente for atualizando, mudando, decorando mais. Eu vou compartilhando com vocês. Mas eu quero agradecer de coração pelo carinho de vocês. Pelos comentários aí. Tenham acompanhado. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!